Oi gente, eu sou a Bruna Karan, cantora, escritora, atriz Fica aí mais um pouquinho pra assistir minha entrevista aqui no Sincronias Eu só percebi que eu tinha tantos multitalentes quando eu entendi Que também não era grandes coisas fazer tantas coisas Pra mim a questão é que sempre foi e ainda é natural As artes serem uma coisa só Eu acho que eu sempre tive esse lance, essa proximidade com o teatro Muito, porque desde que eu comecei a cantar Eu lembro de me emocionar com as músicas e querer dar uma interpretação mais profunda Eu só não tinha tido ainda o contato com o teatro de estudar e me aprofundar Mas eu tinha isso dentro de mim Escrever eu escrevia desde que eu me conheço por gente Minha mãe me ensinou a escrever antes da escola Eu implorei pra ela nas séries me ensinar a escrever E eu sou fissurada por escrever desde então Ler, sou uma leitora voraz Amo dança, amo bala em clássico Estudo isso já há muito tempo Então, tudo isso pra mim sempre foi uma coisa só E eu acho interessante que no Oriente isso é muito comum Todo mundo dança e canta e repeta E não existe essa separação, isso é muito nosso Então eu acho que a grande questão pra mim é que ser artista é ser multiartista E quando eu também comecei a achar isso nada demais Fui um pouco mais tranquilo pra assumir Quantas saudades mais vou carregar Vontades vou ter que calar Só quero você por perto E mais eu quero inventar carnavais E fure as doçuras demais Deitar nesse amor incerto As parcerias do disco vieram ao longo do tempo A parceria com a Roberta Sá é antiga já A Roberta é uma das minhas melhores amigas do meio musical Eu amo essa mulher E a gente fez essa música numa mesa de bar De uma madrugada qualquer há muitos anos Então eu tava aguardando ela Mas ainda não tinha achado quando Em qual disco ela se encaixaria O Chico César é meu parceiro já há muito tempo E eu também não tinha gravado ainda uma canção que eu fiz com ele O Zeca Baleira eu convidei pra produzir uma faixa Que foi o Quase no Fim Uma música minha com o Paulinho Novaes E quando a gente acabou o processo Isso foi antes de gravar o disco inteiro Ele produziu a primeira faixa A primeira faixa que eu fui Não a primeira faixa do disco O Quase no Fim E quando a gente acabou o Zeca disse Pô, e esse disco aí o repertório já tá fechado? E eu falei Ah, mais ou menos Mas se você quiser mandar uma música eu vou adorar Aí ele Não, quero fazer uma com você E achei tão fofo aquilo Porque na verdade o Zeca não era meu amigo A gente cantou num show juntos Se aproximou um pouco E aí eu assisti um show dele E achei que tinha um lance que tinha a ver comigo Aí tomei coragem E o meu empresário arrumou E ele falou assim Ah, você que vai ligar Aí eu, pô, vou ligar Sofrendo assim Cara, liguei e chamou ele pra produzir uma faixa Ele foi muito legal E a gente ficou amigo nesse processo Então, na verdade Ele chamou pra fazer uma parceria no fim Foi o que coroou o encontro Foi muito especial E acho que a música com a Duda Braque também é antiga Mas é de depois do último disco Então vem desses últimos três anos Desde o Bem Vindo Eu acho que o Bem Vindo me deu uma coragem Assim, me colocou num outro lugar Além da última estrela Além da insensatez total Vão as palavras mais belas Além do fim do jardim do caos Multialma, pra mim, é a palavra É uma palavra emblemática Que eu não sei aonde eu achei Eu inventei, sei lá, essa palavra que não existe Mas pra mim é uma palavra que resolve tudo E não é à toa que é o primeiro disco Que o nome não é de nenhuma faixa Não é o nome de uma música Porque o nome é o disco Multialma significa realmente A alma, a essência do multiartista Que tem tudo a ver com serem letras todas minhas Eu tô mais nua nesse disco Muito mais exposta E isso também vem de eu entender Isso também vem de eu entender Que o artista, a função dele é dar aquela tapa E fazer o quê? Não ter coragem, mas... Essa música foi quase vomitada Eu me lembro Ela foi a última música composta pro disco Foi quando meus empresários disseram Faz um disco só com músicas suas, então tá tão legal E faz mais uma assim brasileira Como essa do Chico César O par Então eu fui realmente pra casa Querendo compor uma música E sem saber do que seria E aconteceu uma situação próxima A mim de amigas Vivendo relacionamentos abusivos E eu irritada com aquilo Porque na verdade Não é só quando a gente vive Quando a gente vê os outros vivendo Dá a mesma raiva do que tá vivendo Essa opressão por parte de um homem E a mesma raiva que dá Quando você passa na rua E um idiota fala alguma coisa São coisas que acho que já estavam aqui em mim É... Tavam prestes a explodir Então pensando nessa situação da minha amiga E lembrando também de relacionamentos meus Que já tiveram essa questão do ciúme E da possessividade Como se a mulher fosse um tipo de objeto sexual Que tá sempre se mostrando e querendo alguma coisa E eu vomitei essa letra Vou pra rua Que também acho que veio de uma época de protesto Mesmo de estar na rua Veio muito do Vem... 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 Pra rua... Vem... Vem... São todas questões que eu sinto a necessidade de gritar E de reclamar Quando eu consegui criar um refrão Engraçado, porém sério Porque nada daquilo é brincadeira Mas divertido, com certo humor Eu me senti realmente chegando no cérebro da questão Se eu quiser eu vou pra rua Se eu quiser eu vou tua Se eu quiser eu vou dar beso E eu não obedeço a sua censura Se eu quiser eu vou pra rua Se eu quiser eu vou pra lua E te proíbo de pedir recibo da minha soltura